Na Léo, o profissional encontra tudo o que precisa para garantir a qualidade do seu projeto. A instalação de portas e janelas nunca foi tão fácil. Com cascola e espuma expansiva, você realiza esse trabalho em pouco tempo. Depois de aplicada, seu volume se expande em até três vezes. Para finalizar, basta cortar o excesso com um estilete depois que a espuma estiver seca. A espuma rende até 30 litros, 10% a mais que outros produtos disponíveis no mercado. Os melhores químicos do mercado, você encontra na Léo.